Demet Ousdemir é um dos atores mais admirados da geração jovem com seu estilo, postura e atuação. Demet também é usado como exemplo por muitos fãs de jovens. A bela atriz, que aumenta dia a dia sua base de fãs dia, também está apresentando um aumento constante em sua carreira. Demet usa ativamente as redes sociais, especialmente o Instagram, e aumenta o número de seus seguidores dia a dia. Vamos ver o que Demet Ousdemir compartilhou no Instagram esta semana. Demet Ousdemir é uma mulher bonita e atraente. A atriz, que mostra que está em paz consigo mesma em todas as oportunidades, reflete isso em suas postagens. A atriz, que é conhecida por suas poses em frente ao espelho frequentemente no Instagram, compartilha suas belas poses físicas com ela seguidores. Demet mostrou seu físico atraente novamente esta semana com ela posando em frente ao espelho com seu macacão jeans sem alças. A característica mais marcante das fotos que Demet compartilhou no Instagram é que eles refletem seu estado natural. A bela atriz, que não gosta maquiagem, chamou a atenção esta semana com a foto de seu cabelo em um coque natural e sorrindo. Este estado da atriz foi regado com apreciação de seus fãs e amigos. A pose sexy de Demet com seu vestido amarelo, floral, de cetim e decote profundo também foi falou nas redes sociais esta semana. Muitos seguidores comentaram em a foto com o emoji do grânulo de mal-olhado. Chamando a atenção com seu cabelo espesso e bem cuidado, Demet também está conhecido como o rosto de uma marca de cosméticos. A atriz também chama a atenção com seu cabelo e o brilho de sua pele. Toda semana, Demet também compartilha os produtos da marca de cuidados com os cabelos que ela é a face de. A bela atriz age com sabedoria usando suas redes sociais para também para fins comerciais. Demet também ama muito os animais. A atriz, que frequentemente a publica fotos com cães e gatos, continua a ganhar grande simpatia. Na sessão de histórias do Instagram, Demet não se esquece de compartilhar suas fotos com seus seguidores escrevendo bom dia pela manhã, no qual ela energiza seus fãs. A bela atriz, que compartilhou sua foto com uma bandana tirada no jardim da casa dela com a nota bom dia, desta vez parece que o verão chegou, referiu-se ao clima frio. Ela fez outra postagem divertida esta semana, gravando um vídeo de um open top carro esporte. Demet é uma artista que também dá importância aos cuidados com a beleza e compartilha suas rotinas nas redes sociais com seus fãs. A atriz postou esta semana, onde escreveu agir como se nada estivesse errado também atraiu grande atenção. Vemos que a atriz não a negligencia a cuidados de beleza com suas fotos mascaradas que ela compartilha como uma história no Instagram. Demet, que não interrompeu suas caminhadas matinais, compartilhou uma foto que ela tirou com um sinal de vitória e chamou a atenção para os produtos eletrônicos que utilizou durante a caminhada. A benevolente atriz, que também é a mãe espiritual do paciente de SMA Alperen Karakoti, pediu apoio para a Alperen nas redes sociais esta semana. Demet Özdemir, que tirou longas férias com seu amante Ogo Zancotti por último mês, devo ter perdido aqueles dias, pois ela compartilhou uma foto tirada no mar com seus seguidores no Instagram. Demet Özdemir interrompeu o feriado logo após o final da série. Ou em breve, a atriz estará no set do filme de comédia romântica Love Tactics. Demet Özdemir, que está no papel principal com Sucruozildes, não a conheceu parceiro ainda. Os fãs da atriz estão esperando ansiosamente por seu novo projeto. Enquanto isso, Demet, que recebeu muitas ofertas de séries, ainda não as aceitou consideração. Demet disse que depois que as filmagens acabarem, se a história for boa e o papel entra nele, ela pode jogar em uma nova série. Os fãs dela também vão embora comentários em suas postagens de mídia social afirmando que desejam que ela participe de um série na nova temporada. A famosa atriz continua a usar o Instagram para sua vida privada, vida empresarial e para fins de caridade. Ela sempre se preocupa em mantê-la página ativa com seus posts coloridos e enérgicos. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.